Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar A pica, na pica, na pica, na pica, novinha sentar A pica, novinha sentar A pica, novinha sentar Na pica, novinha Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar дан, assapada que ela no foder дан, assapada que ela no foder Phaz opum, phaz opim Phaz opum, Phaz opum, phaz ep Phaz pum 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 Phaz na paz de mim na paz senta Phaz na paz senta back traz na paz senta ام táряд de mim na paz senta resentment Quinto tempo assento Vem Pá Safina Pá洲 Bota As Minas Baixentá As Minas baixentá A Pika nó vinha sentá A Pika nó vinha sentá A Pika nó vinha sentá Na picrovinha, batalha de mina pra sentar Na picro, na picro, na picrovinha Há um tal de sabidez, há um tal de sabidez Faz o pomba e subir, faz o pomba e descer Que é safada querendo foder, que é safada querendo foder Faz o pomba e subir, faz o pomba e descer Patalha de mina pra sentar Bota de mina pra sentar